Olá, bom dia! Tô aqui pra desejar uma semana maravilhosa pra todos vocês, com muita luz. E vamos prestar atenção em tudo que tá à nossa volta nessa semana, que tal? Então a gente começar a reaproveitar mais as coisas, economizar mais as coisas. Tudo bem, estamos vivendo realmente uma crise econômica que há na cidade de economia. Então preste atenção em tudo na sua casa e veja o que é possível reaproveitar e não gastar. Tá bom? Linda semana pra todos!